Então, vamos começar. Muito bem, gente, espero que vocês estejam bem. Desculpa, hoje, mais cedo, ter algum problema técnico aqui, mas a gente vai fazer, então, a live, propriamente dito, e depois eu faço os exercícios em outra ocasião, amanhã ou hoje mesmo, dependendo da disposição. Bom, eu hoje vou começar com uma música, a gente vai começar com música, tá? Eu gosto muito de música, né? Como vocês percebem. E aí eu acho que as aulas têm que ser música, música e um pouquinho mais de música. Então, vamos começar com uma canção muito delicada e muito pequenininha. Eu fico pressionada, assim, como uma coisa tão pequenininha pode ser tão bonitinha e tão interessante. Vamos ver se vocês concordam. Vamos lá? Eu bandei para todas as letras, né? Espero que tenham recebido. E vamos lá. Um, dois, um, e, dois, e. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene da sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene da sua risada. Ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene da sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Eu quero ir, minha gente. Eu não tenho nada. Quero ver Irene. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene da sua risada. Bonitinha, né? A música pequenininha e dá o recado. Eu aprendi essa música quando eu era bem novinha e eu gostava muito dela, mas assim, eu cantava a Irene, assim, brincando, né? Aí, depois, mais tarde, eu vim conhecer a história dessa música e fiquei muito impactada, né? Porque, como é uma música tão, tão assim, simplesinha e como ela tem uma verdade nela mesma, né? Caetano Veloso é o autor dessa música. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas agora eu vou falar da Irene. Caetano Veloso disse que fez essa música quando ele estava preso. Ele foi preso político no nosso país, né? E, na prisão, ele lembrava da irmã dele, assim, a irmã é a irmã mais nova dele, chamada Irene. E ele lembrava da risada da Irene. Ele disse que a Irene era uma mulher, uma moça, menina, né? Porque ela era ainda menina, tão bonita que ele chamava ela de Ava Gardner. Aquele jeitão baiano dele, Ava Gardner, né? E ela tinha uma risada muito alta, muito bonita, e ele, na prisão, acho que por causa da situação tão difícil que ele estava vivendo, né? A lembrança da risada da Irene era o contraste com aquela realidade dura da prisão. E aí ele fez essa música na prisão, lembrando da risada da sua irmã, Irene. Agora, como um bom artista que é, né? A risada, a Irene, é um momento feliz da vida dele, mas, como ele estava num momento não feliz, ele deixa passar na música alguma coisa dessa melancolia. E isso acontece no final, ó. Ele dá uns arpejos, que as pessoas, inclusive, falam que esses arpejos é a alegria da Irene, mas ele coloca num modo modal, que isso dá uma fechada na melodia, ó. Eu aposto que ele nem teve, não, ele não fez isso proposital, né? Mas é porque o artista, ele capta as emoções inconscientes dele e age em conexão com a matéria-prima dele, que no caso é a música, né? E aí vocês viram, por mais que ele estivesse lembrando de uma situação risonha, feliz, vem a melancolia nesse momento. E aí a música é tão pequenininha, mas faz tanta coisa, fala tanta coisa, nos remete a tanta coisa, né? Música é uma coisa muito bonita mesmo, muito legal, né? E aí eu vou cantar uma outra música com vocês hoje. Olha só, eu não quero cantar sozinha, não. Podem cantar aí, peguem os caderninhos, né? Que eu espero que todo mundo tenha seu caderninho já com as letras, né? E a gente vai cantar. Essa música também, ela tem uma história muito interessante pra mim. Que essa música, minha avó cantava quando eu era pequena. E, enfim, minha avó era uma pessoa portuguesa, sabe? Muito discreta, né? E ela raramente cantava. E essa era a música que ela cantava, cantava sempre. Isso me barcou muito. É uma música muito bonita. Chama-se Romaria. É de sonho e de pó O destino de um som Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira, o giló Dessa vida Cumprida A só Sou caipira, pira Para nossa Senhora de Aparecida O meu pai foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei Joguei Investi Desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira Para nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minha escura e fundo Trem da minha vida Sou caipira, pira Para nossa Senhora de Aparecida Aparecida Ilumina Minha escura e fundo Trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra apetite Romare e prece Paz Desaventura Deus Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira Para nossa Senhora de Aparecida Aparecida Ilumina Minha escura e fundo Trem da minha vida Sou caipira, pira Para nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minha escura e fundo Trem da minha vida Bem, com essas músicas a gente vai falar com vocês do primeiro fenômeno musical que a gente precisa conhecer, né? Quer dizer, um dos primeiros Do compasso O compasso, eu ainda não vou entrar nesse conteúdo especificamente O compasso é conternário, eternário, eternário A gente vai sentir o compasso primeiro para depois nós irmos estudando e entendendo um pouco mais desse fenômeno Porque os tempos, eles se agrupam, né? Eles se organizam Vocês vejam A gente não pode sair daquela pulsação Eu já não mostrei para vocês ainda Esse aqui é nosso amigo, companheiro E às vezes um pouco inimigo que a gente fica uma raiva dele danada Ele marca o tempo para a gente O músico é escravo do tempo Todos somos, né? Mas o músico é escravo do tempo musical Nós não podemos esquecer que isso controla a gente A gente pega uma pulsação a gente tem que seguir na música com ela Isso tem que entrar na nossa cabeça Por exemplo, o metrônomo está marcando um compasso quaternário Olha Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Viu? Que é um tipo de compasso que nós temos Os compassos quaternários E agora a gente vai ouvir o metrônomo marcar Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois E um compasso quaternário Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Mais, três Um Um, dois Um, dois, três Um, dois, três, dois, três, um, 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 dois, três, um. Viu? Eu não saio da pulsação. A gente usa isso aqui para estudar. Vocês não vão ainda nessa semana usar, não. Essa semana ainda estão livres, né? Pensam que vão ficar livres, que não vão, não. Mas, então, já providem, sim, o metrônomo. É só baixar no Google, .metrônomo, lá para baixar, para você poder estudar com o metrônomo, porque a gente precisa de ter isso dentro do nosso ouvido, dentro do nosso cérebro, do nosso coração, essa pulsação que controla a gente. Senão, a gente não consegue tocar no ritmo, fica feio. E no final da Romaria, vocês já viram que Romaria, eu já dei a dica, né? Um, dois, três, é um passo ternário. No final da Romaria, eu fiz um ralentando, que é um ralentando, é quando você sai da pulsação. Você faz mais lento para indicar que a música está terminando. Aí, o petrônomo fica abandonado, né? Porque aí você vai fazendo um ralentando. Depois a gente vai tocar de novo, vocês vão observar que no final da Romaria, a gente tem um ralentando. Assim como a da Irene, a gente tem um compasso, não é ternário na Irene, o compasso é binário. A gente já vai falar dela de novo. Antes de falarmos do compasso da Irene, vamos falar um pouquinho dos nossos compositores, né? Que a gente está trabalhando hoje. A gente trabalha o compositor, no mínimo, vocês precisam conhecer um pouquinho da vida deles, né? Caetano Veloso, acho que dispensa apresentações, né? E assim, nós não vamos falar sobre Caetano Veloso tudo que poderíamos falar, não, tá? A gente vai falar aos poucos, porque a gente vai cantar muita música dele ainda. Bom, músico, produtor, arranjador, escritor brasileiro, só um minutinho. Está havendo algum problema aí, Henrique? Tá. Não, está tudo bem na coisa. Então, obrigada. Ele construiu uma obra enorme, marcada pela releitura e renovação, e considerada amplamente como possuidora de grande valor intelectual e poético. Caetano Veloso é reconhecido no mundo inteiro, não é apenas no Brasil, não, tá? A primeira influência dele, ele cansa de falar, acho que todo mundo sabe, João Gilberto, que nós também chegaremos nele um dia. Seu mestre supremo. Iniciou seu trabalho profissional em 1965, e junto veio a sua irmã mais jovem, que é a Maria Betânia. Inclusive, é interessante, porque na biografia de Caetano, ele é que deu o nome à Maria Betânia. A mãe dele estava grávida, né? E ele tinha uma música que ele ouvia, eu não lembro de quem era, uma música bem antiga, que Caetano sempre foi enlouquecido com música. E aí ele ouvia essa música chamada Maria Betânia. Quando a mãe teve uma menina, ele pediu que a mãe colocasse o nome de Maria Betânia, e aí surgiu a nossa querida cantora Betânia, né? Ele tem mais de 50 discos lançados, canções em trilhas sonoras de filmes, dentro e fora do Brasil. É uma das figuras mais importantes da música, considerada internacionalmente, um dos melhores compositores do século XX. Então, é bonito, né? A gente ter uma pessoa assim, ainda viva, fazendo tudo o que ele faz. Irene foi composta enquanto esteve preso, em homenagem à sua irmã Caçula, porque o sorriso de Irene, nome da sua irmã, aberto e sonoro, era o oposto da realidade em que se encontrava na prisão, por questões políticas. A leveza da melodia do arranjo traduz o desejo de liberdade, voar fora da prisão. No seu livro, Verdade Tropical, Caetano refere, assim, o acontecimento. Irene tinha 14 anos e estava se tornando tão bonita que eu, às vezes, mencionava a Avagadine para comentar a sua beleza. Mais adorava ainda era a sua alegria, sempre muito terrena, a toda hora explodindo, engargalhadas sinceras e espontâneas. Mesmo sem violão, inventei uma cantiga evocando-a e que passei a repetir como uma regra. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Foi a única canção que eu compus na cadeia. Caetano nos presenteou com essa canção homenageando a alegria da sua irmã, Irene, o antagonismo da opressão, a vitória da liberdade. Uma música simples, bonita, né? E muito cheio de significados. E vamos falar de Renato Teixeira, que é o nosso autor da Romaria. Também outra, né? Linda, nossa. Bom, Renato Teixeira é um... Bom, antes de falarmos de Renato Teixeira e de Romaria, vamos falar um pouco sobre a música popular brasileira, que nós sabemos que a música popular brasileira é uma das coisas mais ricas. A gente tem tudo que é gênero, existe, né? Na música popular, né? E, no entanto, às vezes ela sofre um pouquinho de discriminação, de abandono, né? E aí, essa pessoa chamada Renato Teixeira é uma pessoa que resistiu a tudo para manter as tradições da sua... do seu existir. Ele mora em Dourados, Mato Grosso do Sul, e ele apresentou, em 1990, um programa chamado Tom Brasileiro, na Record, do qual, além de cantar, apresentava artistas que valorizavam a música nacional. Mas não é a música nacional que toca no rádio, que é da mídia, né? Que, infelizmente, nem sempre é o que a gente tem de melhor, né? Ele valorizava a música de raiz, a música caipira, que ainda sobrevive, apesar dos desvios da música sertaneja, né? Sertaneja muito comercial. Não é disso que ele fala. Ele fala da música mesmo de raiz. E ele, junto com o Almi Sartre, lançaram um álbum que foi aprovado por um norte-americano com dez músicas inéditas. E eles navegaram pelo country, folk, sem perder sua essência, agregando ao purismo da música caipira os ritmos genuínos. Por esse álbum, eles receberam os prêmios de melhor dupla regional na 27ª edição do Prêmio da Música Brasileira e de melhor álbum de música regional ou de raízes brasileiras no 17º grame latino. Então, vocês vejam que até as pessoas de fora às vezes valorizam e reconhecem mais. Eu penso que essa geração mais nova nem deve conhecer Renato Teixeira, né? E, no entanto, ele premiado fora do Brasil com uma obra belíssima. E não só a obra dele é bela, mas a postura dele perante a música, né? De defender a música de raiz, de defender os compositores populares, né? Muito bem. Então, a Romaria, ela já é, como a gente viu, um compasso ternário. E nós vamos fazer o nosso ostinato rítmico dessa semana em cima da Romaria, tá? Nós temos feito, já fizemos outros com contagem de três. Essa é a contagem de três. Um, dois e três. Um, dois e três. Preste atenção. Vocês podem fazer de qualquer maneira. A forma que faz, não... Se você quiser fazer um, dois e três. Um, dois e três. Pode fazer. Se você quiser usar um instrumento... Um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e três. Pode fazer. Eu gosto de fazer no corpo porque eu acho que a gente, no corpo, sente mais a música e aí a gente fica com mais domínio do ritmo. Então, se vocês quiserem também, façam no corpo. Um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e três. Primeiro, vocês vão fazer assim. Vocês botam a base e entram na página, né? Bota pra tocar e faz junto comigo tocando. Eu tocando e vocês fazendo, tá? Pra vocês não se confundirem. Faz o tempo todo. Um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e três. Eu tô lá cantando e você... E você tá tocando. Então, você tá como se você estivesse acompanhando com o instrumento de percussão, tá? O tempo todo. Depois que você já treinou bem isso, aí sim você vai fazer esse pra me entregar, pra me enviar. Sou caipira-pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira-pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina no escuro e fundo O trem da minha vida O que você vai me enviar vai ser só esse estribilho. Mas não faça antes de treinar todo ele, né? Inclusive, eu vou deixar gravado quando eu fizer aula só com os exercícios, só esse pedaço pra você fazer com o apoio da base. que o ideal são todos os exercícios com o apoio da base, tá? Bom, então falamos de um pouquinho, falamos mais outro pouquinho e agora nós vamos tocar uma próxima música, tá? Pra também não ficar chato só falando, né? Então, vamos lá. a nossa música é O Henrique hoje brigou comigo. O Henrique, eu esqueci de apresentar Henrique, meu marido. Henrique Brito, Belo Júnior. Ele, hoje ele brigou comigo porque eu não sei cantar, eu vou deixar, não sabia cantar, né? Sabia cantar sim, mas ele falou, eu nunca tinha cantado essa música com ele tocando. Mas você canta tanta música comigo, como é que você vai inventar uma que a gente nunca tocou junto? Eu falei, ah, justamente pra gente aprender, né? Eu também quero aprender com as aulas, não que são meus alunos, eu também quero aprender. Então, e não é só por isso, porque hoje é a última, a última música das nove que compõe o primeiro bloco do nosso trabalho, né? E eu queria uma música que fosse minimamente mais atual, né? Queria fazer um rock e eu acho que é tudo a ver com o que essa música fala. Vou deixar a vida me levar, né? Isso que a gente, que a gente tem que estar sempre pensando, deixa a vida levar. Às vezes a gente pensa que vai pra um lado e a vida leva a gente pro outro. Deixa a vida levar, não brigue com a vida. Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, um. vou deixar a vida me levar, pra onde ela quiser. Estou no meu lugar, você só sabe onde é. Não conte o tempo pra nós dois, pois a qualquer hora posso estar de volta depois que a noite terminar. vou deixar, vou deixar a vida me levar, pra onde ela quiser. Seguir a direção de uma estrela qualquer. não quero morar pra voltar, não. Conheço bem a solidão, me solta e deixa a sorte me buscar. eu já estou na sua estrada. Manda, gente! sozinho, não me enxergo nada. mas vou ficar aqui até que o dia amanheça. vou me esquecer de mim e você, se puder, não me esqueça. vou deixar o coração bater na madrugada sem fim. deixar o sol te ver ajoelhado por mim, sim. não tenho hora pra voltar, não. eu agradeço a tanta sua escolta mas deixa a noite terminar. eu já estou com pé na estrada sozinho não enxergo nada. mas vou ficar aqui até que o dia amanheça. vou me esquecer de mim e você, se puder, não me esqueça. vou deixar o coração bater na madrugada sem fim. deixar o sol te ver ajoelhado por mim, sim. não tenho hora pra voltar, não. eu agradeço tanto a sua escolta mas deixa a noite terminar. eu já estou com pé na estrada sozinho não enxergo nada mas vou ficar aqui até que o dia amanheça. vou me esquecer de mim e você, se puder, se puder, não me esqueça. vou deixar o coração bater na madrugada sem fim deixar o sol te ver deixar o sol te ver ajoelhado por mim, sim. não tenho hora pra voltar, não. eu agradeço tanto a sua escolta mas deixa a noite terminar. vou deixar não não conheço bem a solidão me solta e deixa a noite terminar não 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 eu agradeço tanto a sua escolta mas deixa a noite terminar vou deixar vou deixar Bonita, né? Então, vou deixar de Samuel Rosa e Chico Amaral. Bom, todo mundo conhece o Grupo Skank, né? Grupo Skank é um grupo formado por esses dois compositores Chico Amaral e Samuel Rosa. o Chico Amaral é um músico mais velho ele nasceu em 57 saxofonista, letrista ele é responsável por vários sucessos da banda Skank mas o Chico Amaral ele já tinha uma carreira antes ele começou em 79 no Conjunto de Choro naquele tempo olha só as esferas que ele tocou tocou com Altamílio Carrilho tocou com Cartola mas ele ainda era mais novo e se tornou um compositor com muito sucesso junto com Samuel Rosa e com Milton Nascimento, Lou Borges, Edmota, Beto Guedes ele fez muitas letras com vários compositores com Milton Nascimento ele teve um álbum que foi indicado para concorrer com a melhor canção no Grammy Latino de 2003 ganhou o prêmio Multishow para a melhor canção de 2004 com a música Vou Deixar que é ele e Samuel e ganhou prêmios com CDs como saxofonista também enfim, um músico bem formado e bem atuante Samuel Rosa também só que ela é mais nova ele é de 66 mas o que eu achei muito interessante na história dele é que ele conta com muita com muita delicadeza e com muita verdade a sua experiência de vida ele é filho de uma dona de casa e um psicólogo o pai dele é psicólogo e o pai dele adorava música e botava sempre muita música de vários tipos diferentes e ele passou a se encantar por música só que ele era um adolescente muito feio muito desengonçado como quase todos os adolescentes são é uma etapa da vida tão difícil cresce o nariz, cresce a orelha, não cresce o cabelo a gente não sabe o que vai fazer da vida é uma época muito difícil não que outros não sejam por exemplo agora eu também acho que a gente está vivendo um momento muito difícil para todo mundo e aí nesse momento a gente fica se achando feio se achando esquisito se achando que tudo não vai dar certo que a vida é ruim e ele foi especialmente viveu muito isso não tinha amigos era super tímido se achava horroroso bom aí o pai dele incentivou ele a começar a aprender música e a paixão dele foi de cara ele apaixonou-se por música e ele fala que a música deu um sentido à vida dele inclusive até assim chegava nas festas começava a tocar todo mundo adorava então ele passou a ser até saiu daquele lugar de menino fake ninguém gostava para ser uma estrela né isso foi muito bom para a personalidade dele ele ficou ele tem muito agradecimento à música de ter transformado ele né e na faculdade ele fez acabou fazendo a faculdade de psicologia até por influência do pai mas nunca trabalhou não parece que ele fez estágio mas assim no estágio ele tocava mais do que fazia as atividades de psicólogo e aí ele resolveu assumir o pai deu maior força porque é difícil é uma profissão muito difícil né hoje em dia não digo porque hoje em dia todas as profissões estão eu não sei qual a profissão está fácil mas naquela época né os pais queriam que os filhos fossem engenheiros ou professores ou né músicos já todo mundo olhava com o nariz meio virado né mas o pai dele não deu muita força e isso foi muito bom para ele ele é isso eu isso eu inclusive eu quando eu li eu fiquei muito emocionada dele de ser tão verdadeiro e dar o depoimento de vida dele com tanta generosidade né e eu acho que é bom para a gente é para os jovens para ouvir né que se você também está aborrecido encontre uma coisa na sua vida porque ele não deixou de ser feio porque tocava música né quer dizer feio ele não é mas eu digo assim ele não mudou a cara dele ele mudou a visão que ele tem dele mesmo né é isso que a gente tem que aprender a visão que a gente tem da gente mesmo nós não somos perfeitos ninguém é né nós somos todos diversos como a gente tem percebido muito bem nessas nessas etapas de nossa vida né nós não somos iguais e aí não podemos ter um padrão de beleza as belezas são várias como são várias as pessoas né só que às vezes isso quando adolescente é meio complicado né falar em beleza eu tô lembra eu tô me lembrei de um momento de uma que eu preciso falar um pouco também da gente né eu sou Alice Ramos Sena né eu sou professora do colégio de aplicação da UFRJ eu coordeno o projeto Toque-se-toque desde 2006 eu tenho vários apoios né eu apoio um apoio maior da universidade que a UFRJ que eu sou muito grata o apoio do meu marido que também ajuda a Bessa aqui né mas tem um especial que hoje eu queria falar é Kinder in Brazilian que aqui KIB e a Associação de Crianças do Brasil ACB elas apoiam essas duas entidades quer dizer a Kinder apoia as crianças do Brasil e o projeto Toque-se-toque está nesse apoio né e eles apoiam com o objetivo de incentivar jovens de todas as idades brasileiros ou não o Everaldo que é pessoa do nosso grupo que é o contato com a ONG um grande aluno grande amigo né quando o Everaldo falou que o objetivo de incentivar jovens eu falei jovens de idades variadas inclusive jovens de terceira idade né claro então ele falou é verdade a ONG apoia jovens de todas as idades brasileiros ou não para conhecer a conhecer a diversidade, a riqueza e a sensibilidade dos ritmos das nossas culturas. Então, agradeço muito ao Everaldo, agradeço muito à Kinder em Brasília e à Associação de Crianças do Brasil, porque sem o apoio deles ficaria muito mais difícil da gente existir. Bom, eu já agradeci na outra live outras pessoas, não vou repetir hoje, mas sempre eu falo do Centro da Música Carioca Arthur da Tavar, que é onde a gente tem a nossa sede, e ali também um apoio bem legal que nós recebemos. Bom, então vamos voltar agora ao nosso conteúdo, né? Já falei do Chico Amaral, já falei deles todos, e agora eu quero falar com vocês dos nossos ditados. Quem conseguiu fazer? Não fale, não, não dê resposta, não, porque eu não vou dar resposta ainda hoje, tá? Por que eu não vou dar resposta? Porque teve gente que ainda não fez, né? E eu quero todo mundo ouvindo e tentando descobrir. Ah, eu achei muito difícil, professora, não escutei nada, não descobri nada, não tem problema, mas fique fazendo força para, tá? Porque a escuta é um negócio que a gente desenvolve, tá? Aliás, tudo, né? O ser humano, ele tem a capacidade de produzir memória, e essa produção de memória é que é o segredo da gente se educar e se informar, né? A gente tem que aprender a produzir memória. E o jeito que a gente sabe na música é assim, ouvindo. Por isso que eu não estou dando partitura, nem cifra ainda estou dando. Algumas pessoas vieram me pedir, mas nesse momento eu não dou. Por quê? Eu não quero nada entre o ouvido e a música. Eu quero vocês ouvindo a música e não lendo coisas, tá? Porque mais tarde a gente vai chegar. A gente aqui estuda a partitura mesmo, a gente estuda a lentura pentagramática, estuda cifra, estuda isso em tudo. Só que isso a gente vai fazendo bem tranquilamente, sem correr, sem trauma, calma, calma e calma. E aí, a primeira coisa é essa. Nada entre você e a música. Ouve a música, sente a música, passa a música para o teu corpo. Porque é isso que você vai precisar fazer para tocar algum instrumento, tá? Então, nós não vamos dar a resposta do exercício hoje. A resposta já será dada no final das quatro semanas, na aula de revisão. Depois da aula de revisão é que eu dou a resposta. Não se preocupe, ninguém ainda não fez os trabalhos, tá? Tem que fazer. Se não fizer, não estará matriculado em algum curso que queira. Pode também não fazer e fazer só aqui, cantar com a gente, ficar escutando, não tem problema. Mas não pode aprender violão, nem pode aprender ukulele, nem pode aprender cavaquinho, nem pode aprender o canto. Provavelmente dito que aqui a gente não aprende, a gente só canta, né? Se não fizer os trabalhos, porque com esses trabalhos a gente vai construir os conteúdos que a gente precisa para começar a aprender o instrumento com tranquilidade. Então, e aí esses trabalhos também, eu passo muito, eu sei que eu passo, né? A gente vai ter três semanas, eu mandei o calendário para vocês, vai ter depois de uma semana de revisão. Nessa semana eu não passo nenhum exercício, a gente só revê tudo. Aí vamos cantar as nove músicas, aí vamos fazer todos os ostinatos ritmos, todas as afinações, e aí sim, depois dessa semana que eu dou os resultados, as respostas dos exercícios. Eu vendo as dúvidas de vocês, vendo o que vocês estão fazendo de errado, começo, percebo o que que eu preciso trabalhar mais para que vocês entendam, tá? Então é por isso também que a gente precisa mandar os trabalhos para que eu conheça vocês um pouquinho musicalmente. Muito bem, então hoje a gente vai fazer um novo ditado rítmico, tá? Desculpa, novo ditado melódico. Eu vou tocar três melodias e vocês também vão me dizer quem sou eu, eu sou de que música, tá? Então a primeira. Se alguém descobrir, não escreve no chat, por favor, para não tirar dos outros a aventura da descoberta, tá? De novo. Mais uma vez. Essa é a melodia um. Melodia dois. Desculpa que eu errei, tá? Desculpa, vou fazer de novo. Já. De novo. Mais uma vez. Muito bem. Agora, a melodia 3. De novo. Mais uma vez. Muito bem. Então, divirtam-se com esse novo ditado musical. Lembram que a gente fez aquele exercício de afinação? E aquele exercício também é muito importante. Aliás, todos. O que eu passei semana passada, espero que vocês tenham feito, ele é de uma música. Não sei se vocês perceberam. Também não escrevam. Todos os mistérios da aula, não escrevam no chat, por favor. Para poder dar aos outros a possibilidade da descoberta. Então, esses exercícios de afinação, é importante você observar se você está cantando de fato igual à gravação. Porque o que acontece? Quando a gente desafina, a gente não ouve que está desafinando. Porque se a gente ouvisse, a gente não desafinava. Em geral, a gente não ouve. Quando a gente começa a ouvir que está desafinando, já é sinal que a gente está melhorando. A pessoa desafinada, ela canta sem perceber. Então, para a gente melhorar isso, primeiro você escuta. Depois você escuta. Depois você canta. E quando você cantar, procura sempre cantar com a base aparecendo. E cantar ouvindo se você está com a voz. Por exemplo, quer ver? Vou fazer o primeiro. Ré, mi, ré. Eu podia cantar assim. Ré, mi, ré. Dó, si, lá. Fá, mi, ré. Não está igual. Na verdade, eu estou falando, eu não estou cantando. Outra, eu podia cantar. Ré, mi, ré. Dó, si, lá. Fá, mi, ré. Também não estou afinando. Agora. Ré, mi, ré. Dó, si, lá. Fá, mi, ré. Também não estou afinando. Então, eu estou cantando e a música está lá e eu estou cá. Eu tenho que ouvir a música para ver se está igual. Ré, mi, ré. Dó, si, lá. Fá, mi, ré. Esse é o primeiro, tá? Então, eu vou fazer de novo para vocês ouvirem. Vou fazer como a gente tem que estudar. Ouve uma vez, ouve uma vez e canta na terceira. Mesmo se cantar na terceira, preste atenção se está fazendo certo. E eu vou tocar uma vez no grave, outra vez no agudo para poder a voz masculina ter apoio. Primeiro exercício. Voz grave. Os dois. Eu cantando. Ré, mi, ré. Ré, dó, si, lá. Fá, mi, ré. Segundo exercício. Sol agudo. Sol agudo. Sol grave. Sol, fa, mi, dó. Lá, sol, fa, mi. E... Terceiro exercício. Sol agudo. Sol grave. Sol grave. Sol grave. Sol grave. Sol grave. Os dois. Comigo. Si, lá, sol, fa, mi, fa, mi, ré. Assim que vocês têm que fazer. Ouvir, ouvir e cantar. Ouvir, ouvir e cantar. tá? Cuidado as mulheres pra não cantar com a voz grave, tá? A voz grave é para os homens. Vocês vão cantar vocês vão cantar no agudo, tá? Eu sei que tem muita mulher que gosta de cantar no grave porque o grave é mais confortável não dá tanto trabalho, né? Mas não vale não, tá? Jogar a voz bem pra tentar botar a voz bem aguda. Sentada assim como eu tô é horrível tá? E a gente tem que cuidar da respiração em cada pedaço respirar senão a gente fica perde até a afinação. Muito bem acho que eu falei tudo que eu tinha que falar na aula. Deixa eu ver aqui meu roteirinho acho que falei tudo, né? Bom Bom, então vamos cantar novamente eu tô com medo de compartilhar a tela e de dar outra zebra aí e a gente não conseguir permissão. Então não vou compartilhar como eu mandei a letra pra todos os alunos nós, meus alunos antigos tenham paciência puxando na internet eu mando amanhã pra vocês, tá? Então vou chamar de novo Henrique e vamos cantar todas as músicas novamente cantem com a gente, tá? Reparem o compasso que a gente já começou a falar um pouco sobre o compasso reparem se é binário se é ternário se é quaternário, tá? Vocês já vão começar a entender disso e agora ouvindo a rua uma música já fica pensando se é compasso binário ternário, quaternário pra quando a gente começar a gente já tá bem craque então vamos lá Henrique e Irene de Caetano Veloso um, dois um e dois e ai meu Deus errei tudo de novo um, dois um e dois e eu quero ir minha gente eu não sou daqui eu não tenho nada quero ver Irene rir quero ver Irene da sua risada eu quero ir minha gente eu não sou daqui eu não tenho nada quero ver Irene rir quero ver Irene da sua risada irene rir 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 quero ver Irene da sua risada irene rir irene rir irene rir da sua risada Ireni, 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 Quero ver Ireni na sua alitada Oh, gostosa, música boa, né, gente do céu? Bom, Romaria, compasso ternário, vamos lá? Um, dois, três. É de sonho de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeiros, de ló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira, pira Por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escuro e fundo Trem da minha vida Sou caipira, pira Por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escuro e fundo Do trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei Joguei Invisti Desisti Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira Por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escuro e fundo Trem da minha vida Sou caipira, pira Agora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escuro e fundo Trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra apetite Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira Por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escuro e fundo Trem da minha vida Sou caipira, pira Por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escuro e fundo O trem O trem Da minha Vida Esqueci de comentar Sobre essa letra Uma coisa que não posso Deixar de falar Porque é uma letra Muito bonita Romaria Ele está fazendo Um pedido A nossa Senhora De Aparecida E ele está Descrevendo A vida dele Que a vida dele Era sonho E pó Foi uma vida perdida Uma vida dura O pai foi pião A mãe Solidão Eu acho essa frase Incrível Ela define A mulher Naquela época Aquela mulher Que ficava fazendo Tudo em casa Sozinha É solidão Então assim Uma palavra Meu pai foi pião Minha mãe solidão Meus irmãos Perderam-se na vida Eu descasei Eu joguei Eu investi Eu desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Aí ele vai pedir A Aparecida Para iluminar A vida dele Que disseram Para ele Mas ele não sabe Rezar Aí ele só vai mostrar O olhar dele Para a senhora De Aparecida É muito linda Essa letra Uma coisa assim Que a gente está precisando Que a gente está precisando Da Aparecida hoje Então vamos lá gente Vou levar Vamos lá Um, vou deixar Um, dois Um, dois Vou deixar A vida me levar Para onde ela quiser Estou no meu lugar Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo Por nós dois Pois a qualquer hora Posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar A vida me levar Para onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não tenho hora Para voltar Não Conheço bem A solidão Me solta E deixa a sorte Me buscar Eu já estou Na sua estrada Sozinho Não enxergo Nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim E você se puder Não me esqueça Vou deixar O coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhado por mim Sim Não tenho hora Para voltar Não Eu agradeço Tanto a sua escolta Mas deixa a noite Terminar Eu já estou Na sua estrada Sozinho Não enxergo Nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou me esquecer Vou me esquecer De mim E você se puder Não me esqueça Vou deixar O coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhado por mim Sim Não tenho hora Para voltar Não Eu agradeço Tanto a sua escolta Mas deixa a noite Mas deixa a noite Terminar Não Não Conheço bem A solidão Me solta E deixa a sorte Me buscar Não Não Eu agradeço Tanto a sua escolta Mas deixa a noite Terminar Vou deixar Vou deixar Então, gente Deixar a vida levar Para onde ela quiser E espero que vocês deixem a música E a vida levar vocês Para um lugar bem agradável De reflexão e de alegria Tá bom? Então, até para a semana Vou fazer uma outra live Não sei se hoje Porque eu não sei se a gente vai ter Energia para fazer de novo Depois daquela uma hora e meia Que a gente fez Achando que estava fazendo E não estava, né? Se não, amanhã Eu estou postando Só com os exercícios Para facilitar a vocês Estudem Cantem Sejam muito felizes Com a música E na vida Muito obrigada E na vida E na vida E na vida E na vida